Agora eu vou falar de um motoqueiro que ficou ferido após ser atingido por um ônibus na Avenida Pan-Nordestina, em Olinda. A nossa equipe de reportagem acompanhou o socorro. E agora é a reportagem completa. Vejamos aí. O acidente aconteceu por volta das sete da noite, exatamente aqui neste trecho da Avenida Pan-Nordestina, que fica bem próximo ao Fórum de Olinda. De acordo com testemunhas, o motoqueiro tentou fazer uma manobra irregular quando foi atingido por este BRT. E pouco tempo depois da colisão, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e está fazendo os primeiros socorros aqui, atendendo o rapaz que estava na moto, ele já foi imobilizado. Ele vai ser colocado na maca e logo em seguida na viatura. O motorista do ônibus, ele está aqui. Ele veio de lá, da pista mista, ficou aqui entre o gelo baiano. Na hora que eu estava passando, ele bateu do lado do carro. É uma manobra irregular. Ele não poderia fazer esse retorno. Ele está alegando que estava seguindo na faixa exclusiva para os coletivos. Quando o motoqueiro vinha no sentido Recife, parou exatamente aqui neste trecho, que entre o gelo baiano, tentou fazer um retorno que, segundo a polícia, é proibido. Muita sorte, né, que ele não foi para frente, senão que tinha passado por cima dele. Só do lado que quebrou a porta do vidro da porta. E a moto dele, cadê? A moto dele, o colega dele tirou daqui do local, botou ali. Não poderia fazer isso antes da chegada da perícia. Não aguardou, né? Leonardo Santos, 34 anos, ele é vendedor, acabou de ser identificado por esse amigo. Deixa eu tentar confirmar aqui para onde o Leonardo vai ser levado. Não, vai para o Santa Joana. Hospital Santa Joana. Santa Joana. Você sabe dizer, ele estava a caminho de casa, ele estava indo trabalhar, largou? Acho que indo para casa. Indo para cá. E a gente pode observar que o rapaz está reclamando de muita dor. Está só apresentando uma fratura no braço esquerdo. Essa fratura foi exposta? Foi não, fechada. Além disso, tem várias escoriações pelo corpo. É, escoriações pelo corpo também. Sargento, essa manobra que ele fez é irregular mesmo, né? E o que é que pode acontecer nesse caso? Pode? Beleza. Pronto, o policial disse que não está autorizado a gravar entrevista, mas confirmou que essa manobra realmente é irregular e as medidas cabíveis serão tomadas. Rafael Cabral, para o Ronda Geral.